O deputado Jovair Arantes, do PTB de Goiás, lançou sua candidatura à presidência da Câmara em uma cerimônia no Salão Nobre da Câmara dos Deputados. O lançamento contou com a presença de parlamentares de diversas legendas que apoiam sua candidatura e essa diversidade partidária estará presente na composição da mesa diretora da Câmara, segundo o deputado. Jovair, que é líder do partido e exerce seu sexto mandato na Câmara, disse que se eleito vai adotar o critério da proporcionalidade para distribuir os cargos ligados à presidência. Eu estou atendendo o pedido do PMDB, atendendo o pedido do PT e de outros partidos grandes e também partidos pequenos, que não querem a construção de blocos porque entendem que essa construção gera um fla-fluque, uma disputa desnecessária no momento que o Brasil precisa de confluir. E eu quero ser a confluência sem causar esses transtornos internos.